Bom, Fabíola, nosso assunto agora aqui no Tudo de Bom é dança, ou seja, é um tipo de dança que empolga justamente pelo sincronismo e pelo movimento dos sapatos na madeira. Exatamente, eu estou falando do sapateado, que é uma dança linda e tem coreografias bem interessantes e eu fui conferir de perto e vou mostrar para vocês agora. Você conhece este som? Uma sincronia perfeita que faz parte do sapateado, uma dança que surgiu no início do século XIX nos Estados Unidos como fruto do encontro de etnias europeias e africanas que utilizavam a percussão como manifestação artística, principalmente vinda dos africanos, irlandeses, ingleses e escoceses. Em 1933, Fred Astaire fazia seu primeiro filme em Hollywood e em sua brilhante interpretação em Broadway Melodies dançou o inesquecível número Begin Con. O mundo vivia a era dos grandes musicais e outros sapateadores excepcionais como DJ Rogers e Jimmy Kelly também se destacavam, alcançando sucesso e admiração. Essa turma de alunas dedicadas capricha nas coreografias e presta atenção em tudo, dos passos mais fáceis aos mais complicados. É, mesmo com boa coordenação motora, concentração e disciplina, é preciso ensaiar muito. A gente junta a coordenação motora com a musicalidade, com a animação, com o prazer de dançar, eu acho que o sapateado é uma dança, um estilo muito dinâmico, então a gente é muito feliz, muito legal, a gente executa o movimento iniciando sempre pela perna direita, o lado esquerdo às vezes complica um pouco para quem é destra, mas depois a gente tira de letra o movimento, resta treinar. Laís tem apenas 12 anos, mas presta atenção em tudo e adora as aulas de sapateado. Quando eu vou fazer os movimentos, quando minha mãe está mostrando, porque eu acho legal. Para se chegar a um bom nível da dança, é preciso treinar bastante e para essas meninas, duas vezes por semana garantem um bom resultado, para o dia a dia e principalmente para a grande apresentação de fim de ano. No final do ano é o glamour, a hora que elas vão mostrar para o público o resultado, o que foi aprendido, o aprendizado do ano inteiro, então vai ver realmente os pais, a família, se valeu a pena, assim, toda a assiduidade, disciplina, o coque bem feito, a elegância, o não faltar às aulas, o se esforçar, prestar atenção no professor, na professora, enfim. Eu creio que todo mundo sai, todo mundo é difícil, que nem Jesus Cristo agradou a todos, mas a maioria sai bem satisfeita. Sua mãe sente orgulho, seu pai, sua família? Sim, ele fala que eles queriam que eu fizesse isso para o resto da vida, para eu ficar bem esperta no sapateado. Por isso que a gente trabalha a partir dos sete aninhos. Eu creio que existem algumas colegas que trabalham com crianças de três anos, quatro anos, mas existe um salto, o sapato, onde a gente precisa ter o equilíbrio corporal, a musculatura firmada, preparadinha, né, e depois do salto a gente trabalhar com os movimentos para coordenar. O lado direito, com a esquerda, é normal a gente pisar nos pés, chutar um pouco as canelas, como diz, né, mas tudo certo. Obrigado.